E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Junem, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês algumas notícias aí do Minecraft Pocket Edition da versão 1.4, beleza? Então galera, a gente não vai ter mais a versão 1.3 aí, né? Pra quem não sabia, a gente não vai ter mais a versão 1.3, agora a próxima atualização aí é a versão 1.4, beleza? Então galera, o MCP Beta agora há pouco confirmou aqui a versão 1.4 e ele falou que será dividida em dois lançamentos separados E ele falou que vai vir em algumas semanas, ok? Então galera, eu vou deixar o tweet dele aí na descrição Então galera, ele falou que vai ser separado um dos outros, beleza? Ou seja, serão duas versões aí Ele falou que Tartarugas e o Phantom, né mano? Falou que não vai ser seccionado aqui na primeira versão Então galera, esses dois mobs aí, eles ainda estão em desenvolvimento E provavelmente vai vir na outra versão, né? Na segunda atualização Porque na primeira ele já confirmou aqui que não vai vir, tá? Então galera, vamos esperar aí a versão 1.4 Provavelmente vai ser lançado semana que vem Ou na outra semana, tá? Então já vamos esperar aí Então galera, já foi confirmado que não vai ter a versão 1.3 A próxima atualização é a versão 1.4 Que ainda é a atualização aquática, tá? Então tá sendo adicionado algumas coisas Ainda faltam algumas coisas, né? Falta até bastante, mano Achei que não faltava tantas coisas Mas ainda falta, beleza? Então galera, vamos esperar aí ser lançado a nova atualização E se você não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo E já vai deixando o seu like aí também no vídeo, beleza? Então galera, quando sair a atualização Se sair uma atualização amanhã, depois da manhã Eu vou trazer pra vocês o download, beleza? Mas então é isso galera Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Mas então é isso galera, valeu Falou e fui! Fui!